Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Te convido para rezar comigo esta oração da noite, eu te convido para rezar, colocar o teu coração na presença de Deus e deixar que o Senhor venha ao teu encontro neste momento, para que todas as barreiras, todas as muralhas caiam por terra em nome de Jesus. Que o teu coração se abra nesta oração, meu irmão, minha irmã, para que Deus possa realizar o impossível na tua vida. Eu convido você para orar diante de um Deus verdadeiro, diante do Deus único, diante do que é real, Deus poderoso, Deus de milagre. Diante deste maravilhoso Deus, nós colocamos o nosso coração e pedimos, Senhor tem piedade de nós, tem misericórdia dos teus filhos e filhas, da nossa casa, da nossa família, daqueles que encontram-se doentes, daqueles que estão neste momento passando pela provação, pela dor, pela angústia, Senhor Cristo. Eis aqui diante de ti, os teus filhos que sofrem, os teus filhos que clamam a tua intervenção, a tua ajuda, os teus milagres em nossa vida. Senhor, nós nos colocamos aos teus pés e pedimos, tem compaixão de nós, tem misericórdia de todos nós que necessitamos de ti. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo sobre o nosso coração. Envia o teu Espírito Santo sobre cada um de nós que agora nos colocamos aos teus pés e clamamos, Senhor. Envia o teu Espírito Santo, esse fogo do céu que incendeia a nossa alma, este fogo abrasador que vem transformar tudo, tem misericórdia dos teus filhos. Vamos orar com fé, confiança com a certeza da graça renovadora de Deus em nossa vida. Eu quero convidar você neste momento para rezarmos juntos pedindo ao Senhor que envie o Espírito Santo sobre nós, que tenha misericórdia de nós e da nossa família, pedindo a Deus graças e milagres dentro da nossa família, dentro da nossa casa. A palavra de Deus para nós diz o seguinte, todo aquele que pede recebe, todo aquele que procura acha, todo aquele que bate a porta será aberta. Você que está passando por momentos de tribulação, de dor e sofrimento, você que enfrenta neste momento esta noite traiçoeira, preste atenção, Deus quer falar contigo. Senhor, ouvi minhas palavras, escutai meus gemidos, atendei a voz da minha prece, ó meu Rei, ó meu Deus, é a voz que invoco o Senhor. Desde amanhã escutai a minha voz, porque desde do dia vos apresento minha súplica e espero, pois vós não sois um Deus a quem agrade o mal. O mal não poderia morar junto de vós, palavra do Senhor, graças a Deus amados, quantos de nós estamos assim ouvir, Senhor, as minhas palavras. Essa é a nossa oração dia e noite. Senhor, escutai os meus gemidos, atendei a voz da minha prece, e nós clamamos e pedimos constantemente a Deus por isso. A palavra de Deus diz, passamos o dia todo reclamando, chorando, pedindo, rezando, implorando. O que nós precisamos é colocar o nosso coração verdadeiramente na presença deste Deus maravilhoso, e pedir a Ele que envie sobre todos nós o Seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vem transformar toda e qualquer situação, este Espírito Santo maravilhoso, Espírito que vem agora arrancar do nosso coração. Todas as trevas, toda a raiz de tristeza, de depressão, de solidão, de angústia, deixa Deus realizar o impossível na tua vida. Irmãos, diante de Jesus oremos. Ó sagrado coração, eis-me aqui a teus pés clamando, implorando a tua assistência em minha vida. Eis-me aqui, Senhor, diante da tua grandeza, reconhecendo que sou pequeno, tão pequeno que não mereço a tua graça. Não mereço o teu amor, mas eu peço, Senhor, a tua graça e o teu amor por misericórdia, não por merecimento. Eu sei que sou pecador, eu sei o quanto te decepciono, meu Senhor e meu Deus, mas eu confio tanto na tua divina providência. Eu confio tanto na tua misericórdia, na tua graça e no teu infinito amor. Derrama, Senhor, sobre mim, este amor, realiza na minha vida estas maravilhas que o Senhor prometeu a todo aquele que crê em ti, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, vem em socorro da minha falta de fé, vem em socorro da minha pequenez, envia, Senhor, o teu Espírito Santo para preencher o meu coração. Estenda, Senhor, as tuas mãos chagadas sobre mim. Abençoa a minha vida. Abençoa a minha família. Tudo aquilo, Senhor, que eu sonhei. Todos os meus planos, meus projetos. Abençoa Jesus. Abençoa o trabalho, a saúde. Abençoa, Senhor, tudo. Eu confio em vós. Eu espero em vós. Eu creio em vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Deus abençoe você. Que a graça, o amor, a misericórdia de Deus te envolva completamente. Deus abençoe. Fiquem com Deus e até o nosso próximo momento de oração. Se Deus quiser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.